Fala galera, vou fazer um vídeo aqui ó, novidade Novidade não, esse aparelho já tinha no mercado Tava em falta, chegou essa semana pra nós, chegou em torno de 50 unidades Isso aqui é uma Hyundai Creta, aqui é um Creta PSD 2020 E essa central é uma X-Droid X2, tá? Então ela é um Android 8.1, TV Full HD, processador Octa-Core, 2GB de RAM, 16GB de memória interna O que muda dela pra Icon 8.8? Ela tem esses dois botões que a Icon não tem, a 8.8 não tem Tá? Então aqui você tem os botões e na 8.8 é só as teclas E o que muda também é que aqui você tem a câmera frontal Você engatou a ré, ele entra a câmera de ré Quando você desengata ela automaticamente entra a câmera frontal Fica de 10 a 12 segundos e depois volta pra última função que você tava utilizando Tá ok? Então o que muda dela pra Icon 8.8 é isso As demais configurações são iguais Então se você perguntar qual é a melhor, não tem a melhor É gosto de layout, né? De design E a questão da câmera frontal Que tem a galera que curte, tem o pessoal que não curte muito não Tá? Então aqui ela tem Bluetooth Onde você pode fazer e receber ligações sem a necessidade de pegar no smartphone Tá? Reprodutor de música e vídeo Então se tiver arquivo de música e vídeo no pendrive ela vai reproduzir normalmente Tá ok? O Waze que já vem instalado O Rádio AM FM O espelhamento de celular, o Phone Link Que permite você espelhar tanto o celular Android quanto o iPhone Lembrando O celular Android ele espelha normalmente Porém tem algumas marcas Asus Motorola que não fazem o espelhamento Eles vêm bloqueados de fábrica Tá? E você tem o iPhone que ele espelha também Porém de vez em quando a Apple atualiza o iOS Ele para de espelhar E você tem que esperar A iOS A Apple fazer a atualização Para ele poder voltar a espelhar Tá ok? Mas Entramos na questão também do que? O espelhamento se faz necessário? O espelhamento era bom Quando a central era Windows Porque você não tinha Waze Não tinha nada na tela da central Era só DVD, TV, rádio e GPS Aqui você já tem O GPS offline instalado Tem o GPS online Que é o Google Maps E o Waze Então você não necessita basicamente Do espelhamento O espelhamento se torna obsoleto Então aqui você já tem Vários aplicativos instalados Google Chrome Para você poder navegar na internet Aqui o GPS offline Que é o Eagle Ele já vem instalado na central Ferramenta de pesquisa do Google Google Maps Netflix Spotify Tá? Aqui a gente tem O Phone Link Tá? O Phone Link Não Perdão O Apple CarPlay Que já está vindo Instalado na central Tá? O Waze e o Tube Então a central já é completa Você não precisa Do espelhamento Você acaba não Utilizando o mesmo Tá ok? Central 100% Plug and Play Não corta fio Não corta fio Não faz nenhuma adaptação Mantenha a garantia do carro Tudo sem Nenhuma Ocorrência Tá? Esse carro aqui a gente instalou Também módulo de conforto Alguns outros itens Mas eu vou focar aqui Mais na central Quando você for comprar central Observa bem O que você está comprando A gente está tendo problema De clientes De pessoas que estão vendendo Um modelo E entregando outro A linha Atom principalmente Que você tem a Atom Octa-Core E o pessoal está vendendo A Atom Basic One Que é uma quadricore Com 1GB de RAM 16GB de memória interna Como se fosse A Atom Octa-Core Então A Atom Octa-Core O fundo do aparelho Também é preto Aqui também é preto O fundo do aparelho Se for bronze Ou prata Pula fora Porque não é O modelo que você comprou Se você comprou Uma Octa-Core Tá bom? Central 100% Plug and Play Não corta fio Dois anos de garantia Pode dividir Até 12 vezes A vista tem 10% De desconto Tá? Qualquer dúvida É só entrar em contato Conosco Tá ok? Nosso WhatsApp É 011-94-700-9562 O telefone da loja É 011-3858-9598 Nós não vendemos Pelo Mercado Livre Então toma um pouco De cuidado também Tinha uma pessoa Vendendo o Icon 8.8 No Mercado Livre Aí a gente estranhou Porque é uma peça Que tá em falta No mercado Acho que só nós E mais uma pessoa Tem a Icon 8.8 De 8 polegadas Nós temos umas 35 unidades em estoque Aí nós ligamos lá Pra saber E a pessoa falou Que ele não tinha Que iria receber Na próxima semana É mentira Porque Nós somos Distribuidor autorizado Do Icon Não tem previsão De chegar a 8.8 Na próxima semana Mas que ele tinha S300+, De 9 polegadas Pro Creta Então você vê O tamanho da mentira Não existe central De 9 polegadas Pro Creta Não existe Ou é 8 Ou é 10 Então eles vendiam A de 10 Como se fosse De 9 Aí a pessoa Ia comprar Tem o pessoal Que curte A de 10 Eu particularmente Gosto muito Da de 10 Mas tem o pessoal Que não gosta Porque a tela Ela pega Essa parte Dessa letra prata Aqui ó Ela não entra Na frente do ar Mas ela fica Bem aqui no limite Então tem o pessoal Que não curte Aí você comprou De 9 polegadas Achando que ele Vai encaixar É Com uma de 8 E na verdade Ele não vai Ele vai É a de 10 Que vão mandar Pra você Então toma um pouco De cuidado Os nossos preços Hoje Em muitos casos Tá até mais barato Que o Mercado Livre Você pode comprar No nosso site Em até 12 vezes Pelo PagSeguro Pode comprar À vista Com 10% em desconto Então dá uma olhadinha Pesquisa direitinho Eu sei que vai comprar É um investimento pesado É mais de 2 mil reais Aliás é quase 3 mil reais hoje Então acho que Vale a pena Você pesquisar E principalmente Pela questão Do pós-venda Tá Então a gente Recebe muito Ontem nós recebemos A ligação De um cliente Que comprou Uma central Do 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 Semelhão Semelhante Semelhante A Do 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 O que fazer pra ajudar ele Tá ok? Aqui Ela tem a TV É uma TV Full HD Deixa eu diminuir um pouco o brilho aqui Que ela tá Tá ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco Galera, se quiser vir pessoalmente na loja pode vir Não temos vínculo com nenhuma loja De Rio Grande do Sul, Santa Catarina Ou qualquer outra loja de São Paulo Tá ok? Mais uma vez agradecer a galera Curtir nosso canal aí Qualquer dúvida eu tô à disposição Valeu, obrigado